Desvendando o dilema do real digital, a revolução do Bitcoin e o desafio do CBDC no Brasil. Nos últimos anos, o mundo testemunhou um aumento significativo no uso de criptomoedas, com o Bitcoin ganhando destaque. O Brasil, como muitas outras nações, está navegando nessa nova era digital, enfrentando a introdução de sua moeda digital de banco central, a CBDC, chamada Real Digital. À medida que o governo brasileiro explora medidas regulatórias para a indústria de criptomoedas, o debate em torno das funções de congelamento, queima e transferência de saldos de quaisquer carteiras traz preocupações entre os especialistas. Essa medida poderia resultar em vigilância em massa e questões de controle, conferindo ao governo um poder sem precedentes para monitorar as atividades financeiras dos cidadãos. Defensores da privacidade temem que tal intromissão nas finanças pessoais possa comprometer as liberdades individuais e abrir caminho para o uso autoritário dos dados financeiros. E nessa discussão, entra o Bitcoin como símbolo de liberdade. Enquanto isso, vai se ampliando a discussão sobre a importância da inclusão financeira dos desbancarizados, e criptomoedas como o Bitcoin oferecem um caminho alternativo para que os indivíduos tenham mais controle sobre as suas próprias transações financeiras. Embora o potencial das criptomoedas e do blockchain seja muito vasto, também é crucial abordar preocupações como a privacidade, desafios regulatórios e a possibilidade de vigilância e controle governamental. E mais além, a criptografia desempenha um papel vital na proteção das pessoas contra a vigilância e a manipulação de governos, especialmente em uma era de crescente propaganda e manipulação nas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto